E aí galera, curte o canal Ricardo e Companhia! Hoje eu quero dar uma volta com você e eu quero mostrar como é que você vai desenvolver as marchas do carro com segurança e no tempo certo sem dar tranco, sem dar movimento irregular e vou falar pra você também o que é que geralmente gera esses movimentos irregulares e esses trancos mas antes de começar o vídeo eu queria que você deixasse aquele like esperto se você tem gostado do nosso trabalho gostado dos nossos vídeos se inscrevesse aqui embaixo se inscreve aqui embaixo no nosso canal e vai lá no nosso Instagram qual que é o nosso Instagram? arroba ricardcia assim que terminar o vídeo aqui eu quero ver se você foi lá e tá nos seguindo lá no Instagram então vamos arrancar o carro a primeira coisa pra não dar tranco no carro, na arrancada você tem que colocar uma primeirinha, ó sentir a embreagem, né? se você estiver numa reta, sinta um pouquinho a embreagem aqui, ó a embreagem tá lá no final vou soltar até o primeiro ponto da embreagem não vou deixar ele trepidar demais, não se você deixar ele trepidar demais pode acontecer o que? o carro pode morrer se ele morrer você vai ficar chateado então, não solte demais a embreagem solta até onde? até aqui mais ou menos o início do ponto da embreagem agora se você soltar um pouco mais o carro fica tremendo muito quando você vai soltar o freio pode dar um... ó, pra você ver o que vai acontecer ele não vai morrer mas ele vai de uma vez, ó vai muito rápido é um movimento irregular não é bom, não fica elegante não fica bacana então, pra você arrancar com segurança, ó seta, retrovisor se na sua região tiver que pôr a cabeça do lado de fora coloque a cabeça do lado de fora retrovisor, cheguei no ponto da embreagem soltei o freio, ó solta a embreagem suavemente bem elegante, ó com tranquilidade gaste tempo soltando a embreagem aí eu acelerei aqui até mais ou menos 15km embreagem solto ela devagarinho, ó pra não dar tranco o segredo é você gastar tempo soltando a embreagem vamos pro terceiro, ó terceiro no 30km solta a embreagem devagarinho agora apoia o pé no freio eu já tô com o pé no freio então eu tenho que pisar no freio pra depois apertar a embreagem presta atenção nesse toque, ó aperta a embreagem toda e vou só encostar no freio devagarinho muita gente deixa o carro morrer por quê? pisa no freio forte pra depois apertar a embreagem o seu pé já está apoiado na embreagem então se o seu pé já está apoiado na embreagem não precisa você pisar forte no freio e deixar pra apertar a embreagem no último minuto isso aí dá tranco dá aqueles movimentos regular no seu carro então, movimentos irregulares feriadas bruscas elas acontecem geralmente porque nós não precavemos não fazemos as coisas com antecedência vamos colocar primeiro e vamos arrancar agora na descida, ó sinalizei aqui pra direita vou observar aqui, ó observe meu pé na embreagem, pessoal sinta aqui, ó não solto a embreagem demais, ó tirei o pé da embreagem tô virando devagarinho, ó segunda marcha soltei a embreagem beleza vamos pra terceira marcha agora, ó aperto a embreagem terceira solto devagarinho na descida também pra que você não dê tranco no carro você tem que soltar ela bem devagar posso colocar a quarta? pode quarta quarta quarenta quilômetros agora, como eu vou parar na parada obrigatória se você estiver fazendo exame de direção você tem que reduzir uma marcha por uma eu já pus terceira agora eu coloco segunda e posso parar de segunda ou de terceira marcha aqui, ó meu pé já tá no freio embreagem toda suavemente com tranquilidade observe e pergunte ao seu instrutor se na sua região você pode parar a marcha parar o carro na marcha converse com o seu instrutor e pergunte se na sua região você pode parar o carro na marcha que você estiver aqui em Belo Horizonte pode você pode parar de terceira ou pode parar de segunda sem nenhum problema vamos virar a direita? pra arrancar na descida sem dar tranco pessoal, o nosso hoje o negócio aqui é não dar tranco beleza? cheguei com a embreagem próximo do ponto soltei o freio, ó posso tirar o pé até toda a embreagem tá na descida então às vezes se você anda muito tempo com o pé na embreagem às vezes a embreagem apertada durante muito tempo isso que geralmente dá o tranco no seu carro agora, ó coloco segunda marcha soltei a embreagem suavemente coloco, ó terceira marcha soltei a embreagem suavemente vou parar aqui que eu quero te explicar o que você deve fazer então nas passagens de marcha pra que você não deixe o carro dar tranco vou colocar aqui no ponto morro soltar a embreagem e vou puxar o freio de mão por quê? pra que eu fique mais à vontade então, fique bem atento toda vez que você for desenvolver o carro observe, você tá numa reta ou você tá numa subida hoje eu desenvolvi numa reta no próximo vídeo eu vou mostrar pra você como desenvolver o carro numa subida é um pouco diferente mas eu tenho certeza que vai contribuir muito no seu aprendizado e que você vai vai clarear um pouco pra você tirar sua carteira no próximo exame tenho certeza que no próximo exame você vai buscar a sua carteira ou você vai tirar esse carro da garagem talvez você já tenha sua carteira de habilitação há muito tempo, né? mas não tá dirigindo e você vai voltar a dirigir com segurança então a dica é a seguinte tá na reta põe o primeiro gaste tempo soltando a embreagem não solta a embreagem de uma vez solta devagarinho com tranquilidade vai colocar a segunda marcha aperte a embreagem até o final pra que a marcha encaixe com tranquilidade e solte a embreagem devagarinho eu sempre falo com meus alunos quem faz aula comigo sabe faça devagar pra que você não faça duas vezes às vezes a gente solta a embreagem de uma vez por causa daquele tranco, né? ou então coloca a marcha errada vai colocar a segunda entra a quarta faça devagar que eu tenho certeza que você vai conseguir tá ok? então pra não dar tranco é trabalhar a embreagem soltar a embreagem suavemente desenvolver o carro dentro da marcha esperada por exemplo primeira se tiver na reta você acelera um pouquinho até 15 e o 15 você põe segunda você acelera de novo até 25 põe terceira depois no próximo vídeo eu vou mostrar como que você vai desenvolver as marchas no aclive eu espero que você tenha gostado desse vídeo, hein? se você gostou deixa o seu like deixa aquele like esperto se inscreve aqui no nosso canal se inscreve aí no nosso canal é muito importante e vai lá no meu Instagram meu Instagram é arroba ricardescia arroba ricardescia te aguardo lá forte abraço e até o próximo vídeo Autoescola Ricardo e Companhia quem conhece confia valeu tchau tchau